A Polícia Rodoviária Federal prendeu o autor de um homicídio que aconteceu em Erechim durante uma abordagem a um veículo na manhã do último domingo em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. De acordo com a PRF, a prisão aconteceu durante uma ação de combate ao crime na BR-470. Os policiais verificaram que havia um mandato expedido pela comarca de Erechim determinando a prisão do condutor do veículo abordado em um automóvel modelo Fox com placas de Carlos Barbosa. Ainda segundo a PRF, o indivíduo de 59 anos é natural de Campinas do Sul. Ele foi condenado por um homicídio cometido em Erechim há cerca de 20 anos e se encontrava em situação de foragido. Ele foi conduzido para registro na delegacia de polícia e logo após recolhido ao presídio.